O que é o Márcio? 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 O Márcio? O Márcio? Cala! Estamos aqui a começar este fantástico vídeo. Apedeceu-me começar aqui na praia num dia de surf. Mas hoje não vamos surfar porque hoje vamos para Coimbra. Pois é, malta! Este fim de semana vai ser Taça de Portugal em Lourbão. Olha! Anda, pilha! Anda, pilha! Chega-lhe, pilha! Anda, é até areia! Temos aqui uma mata, amanhã a apanhar onda. Daqui um bocado vamos embora para carregar as coisas e arrancar para Coimbra. Hoje é quinta-feira, amanhã é sexta, vai ser o track walk. Para esse, vá lá a ver. Oh, Marta, que esta hora? Já estamos aqui a preparar as coisas para ir para Coimbra. Oh, Marta, vá lá e se parar. Como é que estás? Temos de dizer à malta, vá, se eu sincero, tu andas a suar como é o caralho para os recursos. Notas! Vai ter que caber tudo aqui dentro. Olha para este setor, mesmo estrambólico. Vamos lá começar aqui a fazer Tetris e a arrancar. Malta, hoje é dia de se despedir da casa dos engenheiros. e a traia vai ter. E então? Está de churro? Está de churro. Estamos aí, estamos. Não acaba a partida. Ei, não ia-lhes desperdiçar este tamo hoje. Foi uma boa manhã hoje. Uma boa manhã? Um 3 da tarde? Um gajo ontem não gravou mais a viagem. Vinhamos a falar e tal. E hoje é sexta-feira e já passa das 3 da tarde. Nós supostamente às 3 da tarde já devíamos estar em Lorbão porque o João, o Torres e o Rui chegavam lá a essa hora e nós tínhamos que fazer o treco alto. Porque depois o David também tem exame às 6 horas e pá, temos que andar para frente. Acabámos agora de almoçar, por isso é que também atrasámos um bocadito. Vai ser a primeira vez em Lorbão. Tu já foste? Não. A pista vai ser supostamente numa das packs de Enduro. Vamos lá ver como é que é. Jubeleu! Que joelho! Estamos a chegarem! Rãos para conduzir, que é estes aqui, que só tem ali acho deste lado. E estes aqui que é para setor algum lado, os ovos fixos para ir para a praia ou assim. E estes que tem aqui é para o estilo mesmo, estilo engate. Estilo pataquera. Estilo pataquera. Acabámos de entrar em Lorbão. Isto é aqui metido num beco. Boa tarde amigo, está tudo bem? Sabe-me dizer onde é que vai haver a prova das discolites este fim de semana? Deixa eu passar aqui o spot, é o que está aqui na rua, pronto. Espetáculo amigo. Ok. Muito obrigado. Que tal? Está bem tio? Tudo bem? Vamos a beber uma canha? Estamos mesmo a chegarem. Aquele parece o Fernando. É por aí quando ele tinha a barba tipo ventilada. Tens que deixar crescer a barba. Muito boa tarde. Está tudo? Não há figurificou não, Beto. E eu que hoje venho com a sede. Então Sr. Fernando, está tudo bem? Está tudo bem. Sr. Rui, está tudo? Sr. João. Vamos a montar um stamina. Estás bom? Estou. Peste que já num tubio para aí há um minuto. Onde é que nós vamos montar o stamina? Por mim o padauque era naquele túnel ali debaixo. Vamos meter a tenda aqui assim porque eu depois quero andar de Valois. Já viste? Tem aqui rega automático e coragem. Isto é uma vila muito moderna. E eles ali a martelar e coragem. E nós é só cagar com a tenda. João, lembra-se quando nós nos dávamos ao trabalho de prender a tenda? E eu acho que se nós não a tivéssemos prendida ela não ficava toda empenada. Porque ela assim voava e opa. Boava inteira numa peça e só outra. Vamos lá começar aí a montar padauque. Cada vez é com mais aspas. Aí é top, João. Aí é João, top. Hoje não há música, estamos a trabalhar mal. Não tem força. Não trata-se mal o puto. Não trata-se mal o menino. Como é que o João já vem cheio de tatuai e vocês só arrancaram para aí há duas mãos? Tu rega-me as plantas, Rui. Olha para isto tudo seco, olha. Vai lá abaixo com um canteiro. Eu não sou o caminho para o início da pista. Alguém me sabe dizer. Ó Fernando, não eras tu que não bebias cerveja? Está aqui uma leitrosa, porquê? É que o João não merece certeza. E o Rui? Também duvido que tenha trazido. E o carro é teu, tu? Como é? Estás fecho? Pois é, vais tu. Quem é aquela vizinha que vai com o cão? É a minha prima. É a tua prima. Oh, estamos a brincar contigo. Estamos a brincar. Olha que vista magnística. Estás a ver, Rui? Nós não sabemos onde é que é o início da pista. Equipa de ciclismo Andrade. Eram todos profissionais até ir para a faculdade. Atletas alinhados foram o primeiro campeonato internacional do mundo de sprint. A menina da velocidade furiosa é que vai dar a partida. Estejam atentos. Não mal distrair-se com as malinhas da menina. 3, 2, 1, bora, bora, bora. Tierra ali. Bora, bora. Yeah. Foi uma corrida muito rinhida. Muito obrigado. Até já. Vamos começar aqui a fazer track walk. Estou a falar mesmo a sério. Onde é que é o gate? Aqui é o gate. Olha a venda. Cotovelo aqui encostadinho à parede. Não vai começar mais atrás. Off camber. Isto está magnífico. Aqui é mesmo para te fugir logo à frente. Não. Nunca mais há perigo. Isto te segura bem. Sem apoios para já. Estamos bem. Temos aqui um muçulmano a urinar. Aí. Outra coisa boa da descida. Vamos ter que ir acima. Não sabemos é o gás que temos aqui. Para já é rego. E depois é ir apoiando nos regos que o povo faz. Se não quiseres mandar uma seca, tens de puxar bem. Apontei bem. Aqui é esse em Paloma. E esta pista com a 26, mano. Que lindo que ia ser. Esta zona até deve ser rápida. A cena cá em cima ainda é muito plano. Será que há encaixes aqui? Ah, aqui se calhar convém-me ir fora. É um drop. Acho que vou puxar bem. Eu vou em frente. Estou-me completamente a cagar se vou mandar um seco decorar. Nem é assim aqui. Nem precisas ir à cura. Ah, nice. Pensava que tinhas que ir ali à direita à cura. Mas assim está fixe. Abres em cima. Deixas. E corta logo tudo. Esta zona vai ser uma das mais complicadas de acertar se calhar. Ei! Ó o bro. Estamos fudidos. Vai-nos fugir à frente na estrada. Vamos ver se o Alcatron. É para fazer aí Long Jump Contest. Então temos que apontar aqui a linha debaixo. Agora aqui. Diria que era a linha debaixo. Aqui assim descola um bocadito. Logo aqui para cima. A dar pum. E uma linha reta. Ui! Eu até estou a curtir. Só que cheira um bocadito aí duro. Estás a ver? A pista. Aqui é mais do mesmo. Isto é tipo single track. Estamos aqui a chegar ao salto para o infinito. Imagina que nós largamos como a caralho. Do tipo. Eu vou ganhar esta merda. E de repente há pontas. A linha. Aqui assim. Quando nasces por ela estás a morrer. Da lesão de Maribor. E agora agravou mais com esta. Ou carrega na bola. Com a outra mão. Para ver o que é que... Nós lá em baixo temos que curvar para a esquerda. Por isso caga em encostar-te à esquerda. Neste aqui à frente com um jeitinho. Faz-se um encaixe por cima. Vai vir bué gente bater aqui. Por isso vai ficar um buraco. Opa Torres vai. Mostra como é que se faz. Espera cá. Eu aí até vou parar em égua. E salto cá para baixo. Não. Porque é fixe que eu vou agora fazer umas filmagens. Eu vou à pista. Onde é que é? Vamos passar a enfrentar a casa da dona Milinha. D.H.U. e o coralho. Estamos a chegar cá abaixo. É mais inclinadito. Aí colchões para rodar bex. Se eu sabia tinha trazido a Jéssica. Olha colchões aí todos. Ó deixa-me experimentar. Acho que me vou encostar aqui uma vez. Depois temos aqui o último salto. O que é que achas da pista? Gostei da pista. Honestamente gostei. Vou experimentar os pedais de plataforma. Umas palavras acerca da pista. Está fixe. O Rui está muito confiante. Torres, o que é que achas da pista? Umas palavras acerca da pista? Sim. É só para dizer que eu acho que me vou partir todo. Umas palavras... Concordo com a afirmação. Eu diria que até gostei da pista. Só que pronto está um boquadito endure. Tivemos que ir comprar comida para comer. Estou com uma fome moço. Vês logo que o nosso paddock é o melhor de todos. O nosso paddock era meter aqui um guarda-sol. E ficava. Ninguém estava mexendo. Foda-se esta meia está-me a correr mal. E o caralho... Vou fazer uma gansa. Depois de passar uns dias... Ei pessoal está-se mesmo bem aqui com vocês. O caralho aqui. Vou fazer uma gansa também. Ele é assim... Se estiver mal faz uma gansa. Se estiver divertido faz uma gansa para celebrar. Malta digam não às drogas. Mas quando falei no nome... Mete um bi no nome. Estás a ver? Para não se perceber quem é. Vamos começar aqui a editar o vídeo. O João vai ir fazer rola ali fora. Rui daqui um bocado vai às compras. Mas para já... Sabem como é que é? E o Davi? Davi boa sorte. Pois é. Nós achais que João... Andar aqui a brincar ou caralho. A ver a novela. Agora você é que eu estou de volta. E disse que está ali tudo. É que disse que não dá para andar a chocolate na baranda caralho. Ora nós aí estamos. Prontinhos para ir para o Rebolinho. Como é que era o exame? Fou bem. Rebolinho... E só amanhã. Here we go. Rebolinho... Here we are. Só meti a música top. Música ué da ouro. Depois de se emborrachar só para sabão. Duas músicas. Moça tu és tão sexy. A ti cá. A ti cá. Eu não estou a perceber. A minha mãe mechou a minha toalha de praia na máquina de lavagem. Mas cavas bem João. Ela está para o teu tamanho. Sim. A gente está a me arranhar a mamega. Vão ver quem está mais com ele. Olha! Capul. Ainda dizias vós que o homem não pode caminhar sobre a água. Aprenda aí com Ferdinand. Só precisas é de gastar uma sola inteira de um agitivo chuse Ó João, se caças num pequeno, és capaz de parar-me ir atrás de ti Vamos fazer um arrozinho de pato, caça num pequeno Atira-te João Chegámos a casa Não acabou a vida para si, agora edite vídeos Opa, vai trabalhar meu Vem para filmar esta merda, que é que eles têm que saber como é que isto funciona Trabalhar, opa Trabalhar Só por causa desta merda vou deixar nos vídeos, para mostrar que vós me tratais mal Não tem que dizer que nós fazemos burro, e tu sabes cortar aquelas partes, opa, tu esborra ou que é? João é o melhor ator que nós temos Olha, encontrei a t-shirt do Gebra Lima Olha, eu encontrei outra Pescoço música Ai, mas hoje não é deles Estou, estaca, estupá Estou a escutar que acaba o vídeo cá fora, que já me estou a enervar com o Torres Que ele põe-se a brincar com as merdas e já nos dá a foder a cabeça a tu Mas pronto, é coitadinho do Manino sempre, não é? Espero que tenham gostado Não se esqueçam de subscrever o canal E passar no meu Insta para ver as coisas fantásticas que tem lá E é só, vá Porto aí, vos bem, um abraço E tchauzinho E tchauzinho E tchauzinho E tchauzinho E tchauzinho Obrigado.